...forma um evento de Raleia de Velocidade. Bom, você falou que vai largar ainda, são 14 episódios dessa websérie no YouTube e no Facebook, para quem quer acompanhar, mas tem aqui alguma entrevista, algum momento preferido que você gostou, que você pode deixar para a gente como um spoiler, falar, olha, quando eu escutei esse evento eu me emocionei. Como é aquele momento preferido da série que você pode indicar para o pessoal, olha, episódio e tal vai ser bem legal? É difícil, mas eu sou um cara que gosta muito de história. Eu adoro escrever sobre isso e eu acho que os primeiros, você descobrir como tudo começou, acho que foi bem legal. Quando a gente começou a fazer a edição, obviamente tem uma equipe trabalhando nesse sentido, todos foram unânimes em relatar, até porque é aquela coisa, as pessoas conhecem a história recente do Raleia de Velocidade, quem está envolvido principalmente conhece, mas quando você resgata lá atrás, poxa, você... É aquela coisa, os caras usaram praticamente inchada e pá para conseguir fazer o negócio acontecer, remando lá de trás, naqueles Raleias que eram diferentes dos de hoje. Não tinha equipe, não tinha nada. Raleias de grande distância, o pessoal participando, imagina o Raleia que saiu lá do Nordeste, ele não no Chuí, sem aquelas estruturas que se tinha hoje, mas ao mesmo tempo já começando de forma profissional, principalmente quando surgiu o Jorge Fleck ali nos anos 80, Campeonato Brasileiro, começaram a surgir equipes também mais organizadas, patrocinadas. Eu acho que sim, eu acho que se tivesse que escolher algo da série, sim, eu acho que escolheria a história, principalmente o início, porque realmente ali tem algumas histórias que elas são emocionantes, elas são, elas retratam tudo aquilo que se viveu no Rio Grande do Sul até hoje em termos de Raleia de Velocidade. Então, eu acho que sim, eu acho que sim.